Acesse nosso canal no Youtube Igor Prodúce Chega mais perto, vai, quero te encontrar Quero saber onde você está Chega mais perto, vai, quero te ouvir falar Falar de amor pra quem não sabe amar Não quero mais saber de nada Nem mesmo te deixar fugir na hora errada E te dar a melhor saída E te dar você da minha vida Tá afim de um romance com o Felipe Se quer felicidade, não liga de novo Mas se quer amor Mas se quer amor Tá afim de um romance com o Felipe Se quer felicidade, não liga de novo Mas se quer amor Se quer amor Acesse nosso canal no Youtube Igor Prodúce Igor Prodúce Chega mais perto, vai, quero te encontrar Quero saber onde você está Chega mais perto, vai, quero te ouvir falar Falar de amor pra quem não sabe amar Não quero mais saber de nada Nem mesmo te deixar fugir na hora errada E te dar a melhor saída De te dar você da minha vida É afim de um romance com o Felipe Se quer felicidade, não liga de novo Mas se quer amor Se quer amor Ape de um romance com o Felipe Se quer felicidade, não liga de novo Mas se quer amor Se quer amor Acesse nosso canal no Youtube Igor Prodúce Igor Prodúce Ape de um romance com o Felipe Se quer felicidade, não liga de novo Mas se quer amor Se quer amor Ape de um romance com o Felipe Se quer felicidade, não liga de novo Mas se quer amor Se quer amor Acesse nosso canal no Youtube No Youtube Igor Prodúce Igor Prodúce